Viviane Moia Novaz da Silva, de 30 anos, e Moacir Levi Correia, de 34, considerado um dos chefes da cúpula do PCC com uma extensa ficha criminal, estavam morando em Balneário Camboriú. Eles se preparavam para viajar a São Paulo quando foram abortados pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101 em Barra Velha. Os dois apresentaram documentos falsos e negaram em depoimento a ligação com a facção criminosa paulista. Viviane estava foragida da Penitenciária Feminina de Butantã, onde cumpria pena por participação na morte do juiz corregedor de presidente prudente em São Paulo, Antônio José Machado Dias, em março de 2003. O juiz era responsável pelos processos dos integrantes presos do PCC e pela custódia do narcotraficante Fernandinho Beiramar e foi morto com quatro tiros dentro do carro quando saía do trabalho. A Polícia Federal vai investigar o que o casal estava fazendo em Santa Catarina e se outros integrantes ligados ao grupo criminoso estão no Estado.